As atualizações aí. 5778 aí, Peru. 9562, Leão. 6511, Burro. 2870, Porco. 2808, Águia. 7529, Camelo. E 249, Galo. Naluque, 3683 aí, Touro. 5510, Burro. 7461, Leão. 7906, Águia. 3989, Urso. 8549, Galo. E 293, Veado. Bom, aqui... Vamos lá. Vou acrescentar a Águia, né? Não tem nem jeito de não... Não tem nem jeito... Não tem nem jeito de não acrescentar, né, gente? Não tem jeito. Não tem jeito, né? Então, acrescento a Águia, tá? Por conta desse peru aí. Então, esse aí são meus palpites, tá? Palpites meus, esse aí. Do Neto, 4257, 5024, 1750 e 1208, tá? Atrasados rios. PTN, Elefante, Macaco, Veado, Cachorro e Borboleta. Tá? Elefante, Macaco, Veado, Cachorro e Borboleta. São os atrasados aí da PTN. Da Aluque, para as 18h20, nós temos jacaré, tigre, leão, urso e gato. Tá? No geral, aí, não tinha touro na Aluque, não tinha peru no rio. Então, tudo dentro dos esquemas, né? E a cruz do dia de hoje, 7063. Tá? Você com essa Águia. Sim, Francisco. Sempre quando vem peru, eu gosto de fazer uma fezinha nela, né? E não tem jeito, né, gente? O pessoal, eu não sei porque que o pessoal já implica comigo com a Águia, né? É uma coisa inacreditavelmente inacreditável. Né, gente? Não sei porque que o pessoal implica tanto comigo com a Águia. É só palpite, gente. Peru, depois de peru, eu gosto dela. Né? Não tem jeito, todo mundo sabe. Depois de peru, a Águia é de... Aí, a nossa amiga Rosilene Lira lá, ó. Águia é de lei. Falou tudo, Rosilira. Falou tudo. Depois de peru, a Águia é... Águia é de lei. É puxada. Né? É puxada. É porque, ô Marcos Gonçalves... É porque eu sempre deixo as milhares dela. Porque são milhares que eu sigo... Eu já expliquei essa história, né? São milhares que eu sigo há muito tempo. Então, por exemplo, quando eu não coloco ela no palpite, eu faço só as milhares. Faço lá, gente. Vinte centavos. Trinta centavos. Mixaria. Né? Que a gente faz. Aí, quando eu acho que ela tá boa... Aí, eu boto ela aqui, juntamente com os outros palpites. Aí, nós toro... Estouro... Aí, a gente vai fundo nela. Então, quer dizer... Vai que funciona essa puxada aí. Vocês lembram aquele dia que funcionou aquelas puxadas? É? Aqueles dias, vocês lembram? Lá? Peru, Águia, Águia, Peru. Ninguém acreditou, né? É. Então, é desse jeito. Entendeu? É desse jeito. Eu acho que ela tá forte aí. Por conta do Peru, né? E... Outros bichos aí. Né? E outros bichos a mais aí também. Ah, vão, né, Maria de Fátima? Então... Eu tenho uns três... Tenho uns três, quatro dias. Eu acho que hoje... Eu acho que hoje... Eu acho que hoje... Eu acho que hoje... Tá fazendo quatro dias... Que eu tô... Que eu tô seguindo... O... O... O pavão. Se não me engano. Hoje vai fazer quatro dias. Ele e a... Ele e a vaca, né? Eu acho que tem quatro dias que eu tô seguindo. Vaca e pavão. Se não me engano. Quatro dias. É. Hoje tá inteirando quatro dias. Eu acho, Alano, que se não vier hoje aí... Eu mudo, viu? Alano, que hoje é a águia mesmo. Entendeu? Eu acho que eu vou seguir a águia... O pavão e a vaca até na coruja. Se não vier aí... Eu acho que já não dá mais. Eu acho que o máximo mesmo... É uns quatro dias. Entendeu? Porque aquela vez do galo... Vocês lembram, né? Nós seguimos o galo aí... Acho que no terceiro dia ele veio. No terceiro... Quando a gente seguiu o galo... No terceiro dia ele veio. Hoje já tá fazendo quatro dias... Que nós estamos de pavão e vaca. Pelo menos eu. Aí se não vier... Eu acho que a partir de manhã... Eu já vou mudar. Aí eu mudo, vem. É desse jeito. Mas eu acho que vai ser isso aí. Eu acho que só até mais hoje... Que eu vou desse pavão aí... E nessa vaca. E agora eu acrescentei a águia. Vamos ver. Vamos ver. Daqui a pouquinho. Nós estamos aí de novo. Pelo menos um... Foi assim... Um bicho assim... Um bicho assim... Muita gente gosta... Depois de coelho... Fazer a fezinha no peru também. A dobra, né? Muita gente gosta. Muita gente gosta... Depois da... Do coelho... Fazer o peru na dobra. Essa aí é a coisa de cada um... Né, gente? É. Então... Vamos ver, né? Daqui a pouquinho. Um abraço para todos. E o sol lá na Bahia está queimando forte. Gustavo acabou de me mandar aqui... Olha o sol. E não cabe o churrasco lá não, viu? E não cabe o churrasco lá de jeito nenhum. Ai, ai, ai. Então é isso, gente. Ai, ai. Vamos embora ver o que vai acontecer na... Na PTN aí, tá? Abraço para todo mundo aí. Até mais tarde aí. Fui.